Fala galera, aqui é o Fernando Moto e mais um vídeo Esse vídeo é muito polêmico, é muito difícil É como convencer a família a ter moto, galera Como que você pode convencer a sua mãe, o seu pai, os seus amigos Seus amigos não, mas sua família, seus pais a ter moto Ou seus irmãos, ou como é que você pode convencer os seus familiares a você ter uma moto E falar que moto é seguro e que você não vai morrer Como que você pode convencer, galera? Eu vou dizer como Você não pode convencer Não dá para convencer, é impossível de convencer Tá? É impossível de convencer Nem, você pode até tentar E boa sorte Mas eu acho que não dá, galera, de jeito nenhum para convencer, entendeu? Quando você não tem moto, você vai ter a sua primeira moto, cara Basta você falar Eu vou ter uma moto Se você falar isso, cara, o pessoal já vai achar que você é maluco Que você pirou de vez Que você está maluco, meu irmão Você vai tomar espor De todo mundo, meu irmão De todas as gerações Você vai tomar espor da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu avô, do seu irmão Até de quem você nem conhece, que era da sua família Todo mundo vai te ligar Vai te convencer Vai tentar te convencer para não ter moto E pior Depois que você tiver a sua moto Ou seja, depois de contra a vontade de todos e de tudo Se você realmente for ter a sua moto Aí ferrou Primeiro mês, meu irmão, você vai... É porrada o tempo todo, meu irmão Todo... É crítica geral Geral Não tem... Não vai ter alívio não, hein A porrada vai comer na sua casa É mãe chorando É avó chorando É todo mundo reclamando Você está ferrado Resumindo, você está ferrado Capaz até de quebrar a sua moto, hein Já estou logo avisando Rapaz, para o pessoal vandalizar a sua moto, hein Cuidado, hein Mas é sério, cara Não dá para convencer Não dá Boa sorte Espero que você consiga Eu não consegui, tá Até hoje a minha mãe fala Não quer nem saber Eu estou orgulhoso Com moto nova Quando eu peguei a Raibu A minha mãe nem viu a minha moto Tá Então não dá para convencer, tá Não dá Não vai ver as suas fotos Não vai mais falar com você É... Não quer mais saber de você, mesmo Você vai ser excluído Por um tempo da sua família Até o momento Que eles vêm Tipo assim É, galera Ferrou Ele quer ter essa porra Dessa moto Ele vai ter E não tem mais jeito É, cara É tipo isso, cara É um choque para a família Estou falando o mais Mais A maior verdade possível Vocês vão ver A não ser que você tenha um pai Já que ela É... Gosta de moto Tem moto, entendeu Mas isso é exceção, galera Mesmo o pai que gosta de moto Que tem a moto Talvez não queira você com moto Então, galera Nem pense em argumento Porque não vai ter Você está ferrado de qualquer forma Entendeu Agora Você tem uns atenuantes Que é o seguinte Se você é um cara responsável No modo geral na sua vida Entendeu Tipo, não bebe muito É estudioso É bom filho É tudo isso aí Isso é lógico um atenuante Ou seja Se a sua família Te considera Já responsável É óbvio Que eles vão Ficar menos preocupados Mas também vão ficar preocupados Não vai Como eu falei Não vai conseguir convencer Mas vai ser mais Fácil Para eles Do que você Se você for um cara Porra louca Se você for um cara Porra louca Aquele cara que Meu irmão Faz tudo errado Faz um monte de merda Que é normal Da idade Da molecada Mais nova mesmo Eu também já fiz muita merda Mas se você for um cara Que faz muita merda Quanto mais merda Você faz Pior Para convencer Pior A reação deles Entendeu Aí que eles não vão Confiar em você De jeito nenhum De jeito nenhum Se você é um cara Por exemplo Que bebe E vai andar de carro Ferrou Esse é o pior dos mundos Aí de moto Então Aí cara Briga feia com a família Então cara O que eu recomendo É o seguinte Se você quer Que a sua família Algum dia Pelo menos Não encha tanto Seu saco Porque convencer Você não vai Mas pelo menos Que você fique um pouco Mais tranquilo Que eles fiquem Mais tranquilos Também Que você não quer A sua família Preocupada Então O que eu recomendo Seja um pouco Mais responsável Entendeu Você tem que mostrar Que você é uma pessoa Responsável Para eles Esse é o caminho Do convencimento Apesar que é um convencimento Que não existe Mas pelo menos Eu atenuo antes Pelo menos Se você for responsável Eles vão falar assim Bom, ele é responsável Vai que Não vai dar nada Ele não vai morrer Na primeira semana É isso Então galera Boa sorte aí Para quem quer convencer A família Eu não consegui convencer A minha Eu estou com 44 anos Até hoje A minha família Não é convencida Então eles não Então eles não Já dito Que é tipo de moto Já provei Que eu sou responsável Até hoje Eu não convenço A minha Atenção E eu sou bom De convencer E também Sou responsável Então cara Não dá para convencer Sinto muito Não dá para convencer Você vai ter que lutar Contra Deus E o mundo Contra todo mundo É todo mundo Contra você E não tem jeito É assim mesmo Aí você vai ter que ter Vai ter que Vai ter que chegar E ter e acabou Então é isso galera Um abraço aí Do Fernando Moto Espero que eu tenha ajudado Eu tenho certeza Que não Não ajudei em nada Só desanimei Quem quer ter moto Mas eu estou falando A verdade Não dá Não dá para convencer Se prepara cara Se prepara Que você vai ter Muito problema Muita dor de cabeça Meu amigo Mas o pior é que É verdade cara A não ser uma exceção aí Tem exceção tá Tomara que você seja uma Eu não fui Um abraço para todo mundo Fernando Moto Até o próximo vídeo Mais um vídeo Se inscreve no canal Para continuar me dando uma força Para o canal crescer Para eu me empolgar Fazendo meus vídeos Um abraço para todo mundo Fui